Meu Deus, que espada ela é essa? É isso? Pra que esse espada? A boca vai se matando. E o que? Esse cara tá me corneando com esse cara. O vizinho brigando. Os vizinhos podem escutar, a espada não tem. Vem. Tá escutando? Uma briga. O vizinho tá brigando. Gente, a briga tá feia. Joia? É só meu sobrinho quem vai escutar. Acorda! Acorda! Não tô escutando. Os vizinhos estão quase te matando ali. Volta a linha. Meu Deus, tá assustador. Não, eu não gosto da linha não. Gente, então volta a linha. Chegou lá, o cara tá arrumado lá, o cara me mata lá. Vem só pra te escutar. Vem aqui. Vem aqui pra te escutar. Vem, vem aqui. Eu não consigo nada. Não consigo nada. Gente, olha só. Meu Deus. Olha o escândalo. Rápido, corre aqui, corre aqui. Olha a briga tá feia. Escuta só. Escuta só. Olha a briga tá feia. Vem aqui, gente. Vem aqui pra falar alguma coisa. Vem aqui pra te falar, chamar alguém aí. Eu não tô do outro lado não, velho. Não fazendo tua cabeça. Que isso. Olha. A gente fica só assustado, só a gente que faz isso. Você tá maluco? Vem aqui pra te ajudar. Vem aqui pra te ajudar. Vem aqui pra te ajudar. Não vou falar. Chega lá, não sei o que o cara tem. O cara me agride, o cara me mata. Eu vou fazer... Caramba, não sei nem o que eu falo de paredes. Tem ninguém. Só tem eles em casa? Mas por que eles tão brigando? Você aí começou uma gritaria, eu tava ali fazendo as coisas. Abriu as janelas, tava umas fãs. Olha, olha o que a gente falou. Encontrou um cara com ela dentro de casa. É, tá falando que é o sobrinho. Que sujeito que essa mulher tem? Falou que pegou ela com o sobrinho nem de casa. E ela tá falando que é sobrinho, que é sobrinha e tá falando que não é o sobrinho. Não, mas eu tenho visto que um cara entrar aqui mesmo. Não é o sobrinho mesmo? Não, não é o sobrinho dela. Ah, meu Deus. Ela tá falando que é o sobrinho. E ele falou que não conhece o sobrinho. Pô, tá vendo? Coitado do cara. Coitado não. Também não sei. Não depende de ninguém não. Não sei o que tá acontecendo. Mas eu não me meto não, velho. Não me meto não. Olha, ela me ajuda. Ah, o Coutinho ajuda. Tá mandando largar. É, com eles mesmo, Verônica. Vou voltar a deitar. Ah, o Coutinho socorre, gente. Não, eu não vou entrar lá na casa de ninguém. Eu não vou lá por causa de ninguém. Pra salvar ninguém. Eu não sou super homem não. Eu não sou não. Eu quero problema pra mim não. É eu aí. Chama alguém aí. Alguém se vê. Alguém deve ter até chamado alguém pra resolver isso aí. Eu não quero saber de nada não, pô. Aí eu vou pra lá. Pô, o cara fica bolado lá. Me mete a faca. Não sei o que ele tá na mão. Aí amanhã eles tão bem. E aí? E o sobrinho? Não é a primeira vez que vê esse cara entrar aí não, pô. Já vê esse cara entrar várias vezes aí. Ela tá falando com o sobrinho. Não é o sobrinho dela nada. Esse maluco fica lá no meio da rua, lá na estrada lá, ó. Nem sei que nem conhece o maluco. E ele falou que nem conhece o sobrinho. Porra. Como é que eles casaram e não conhecem o sobrinho? Falou que o cara tava de sunga. E ela de baby doll. Porra, é sobrinho? Ah, tá de sacanagem. Não quero saber de nada não. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Fica assim não. Entra. Deixa eu não ir pra lá. Não quero saber de nada não. Gente, que situação. Tchau. Tchau.